Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E cá está Rafito com vocês nesse vídeo num dia diferente, num dia de domingo! Não é sempre que eu posto vídeo de domingo, né? E hoje eu estou postando um especial. A porta está aberta porque meus bebês estão presentes aqui. Eu acho que vocês estão vendo um aqui, né? Que tá carente, gente. Esse Dexter, lembra do Barry? Que eu reclamava que ele tava carente e tal, não saía do meu pé, queria atenção o tempo inteiro. O Dexter também está agora. Mas enfim, o vídeo de hoje eu venho trazer a minha mãe. Sim! Vocês lembram que eu fiz um vídeo com a minha mãe aqui que eu levei ela pra fazer preenchimento labial? Hoje já saiu tudo, né? E Botox também já saiu tudo. Mas falei que a gente ia começar a fazer alguns procedimentos que ia transformar ela numa Barbie brasileira, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno eu falei assim Mãe, um dia eu vou ficar rico e eu vou fazer todas as plásticas que você precisar. porque desde pequeno, né? Eu gostava de plástica, sabe? Eu nunca tive que fazer em mim mas eu gostava, né? E quando a gente vai envelhecendo, né? Vai precisando de algumas coisas. Então minha mãe tá envelhecendo, né? Óbvio, né? Porque se eu tô dessa idade minha mãe ainda tá mais velha que eu. E ela está precisando de uns retoques eu não estou rico, né? Mas nós estamos fazendo algumas coisas então ela já fez a bleferoplastia tem três meses mais ou menos. Tá cicatrizando vocês vão ver aqui a marquinha e fez também um mini lifting que é aquele que corta assim e puxa aqui e também tá cicatrizando ela tá inchada ainda e vamos fazer um monte de coisinhas assim pra minha mãe sempre estar feliz e um dos sonhos da minha mãe era ter sobrancelha e como eu já tinha isso em mente, né? de fazer esses procedimentos nela a sobrancelha tava tardando, tardando, tardando porque eu queria que tirasse a pele antes pra depois fazer sobrancelha pra não correr o risco de ficar, tipo, torto igual eu, né? com a boca torta se vocês não perceberam eu tenho a boca torta, né? quem não percebeu agora já sabe mas tem gente que tem... enfim, eu não ligo nem a boca torta tem gente que comenta mas enfim, eu não ligo é... o que eu ia falar? esqueci o que eu ia falar mas enfim ah é! da sobrancelha da minha mãe, né? então eu realizei o sonho da minha mãe que minha mãe além dela não ter pelo porque ela tirava muita sobrancelha ela tem pouquinho pelo e os pelos dela são brancos então ficava tudo branco aí eu tinha que pintar com a coloração que ela usava ou rena, né? mas aí cresci os branquinhos e mesmo assim, sabe? aí domingo quando eu vou na casa dela eu fazia com o lápis nela mas no dia de semana ela não sabia fazer direito ficava assim, ó um aqui, um aqui ela ficava... aí eu mandava foto falando mãe, tira isso melhor ficar com isso mas enfim no vídeo de hoje eu levei ela no estúdio da Raiz da Guerra que é um dos melhores estudos que eu já vi o trabalho dela é excelente e eu gravei tudo né? desde quando eu cheguei lá até terminar fiquei batendo um papo com ela então vocês vão acompanhar aí como é que foi foi muito simples, gente muito simples vocês vão ver tudo praticamente sem corte tá bom? então eu espero que vocês gostem o vídeo de hoje é o que então? é fazendo a sobrancelha definitiva da minha mãe fio a fio fiquem aí com o vídeo oi gente então eu estou aqui hoje com a Raíssa Guerra que é referência em micropigmentação e ela que vai realizar o sonho da minha mãe que é ter uma sobrancelha definitiva linda que a Raíssa depois que vocês vão olhar os trabalhos dela são perfeitos a minha mãe aqui tá pintada né? porque é totalmente branca vocês lembram que foi minha mãe que ela ia fazer um monte de retoques no rosto? ó, já fizemos o primeiro aqui que foi o a bleferoplastia então vocês vão ver minha mãe virando uma Barbie e a Raíssa vai ajudar né? na nessas transformações a sobrancelha é muito importante olha gente então os primeiros passos pra gente tá descobrindo é o novo formato da sobrancelha dela tá? todo esse design aqui eu faço assim mesmo na caneta branca tá? a gente vai descobrindo aqui toda a sobrancelha dela todas as falhas que tem ela já falou que ela gosta de uma sobrancelha bem arqueada porque essa essa sobrancelha dela ela tem um formato só que ela não tem o design é perfeito mas ela tem ó tá vendo? ela tem o pelo só que não tá ainda como a gente quer né? como vai verdade é, não a Rafa ela tem é que quando sai a a rena pintada né? começa a ficar branca aí ela fica sem nada é que tá recém pintada né? os pelinhos dela mas fica branca e vai ter que ficar pintando sempre mesmo viu? sim porque senão se você ficar puxando pelo branco uma hora ela vai ficar sem nada então o mais indicado é sempre mesmo vocês ficarem pintando tá? e ela nem faz sobrancelha viu? é isso que a sobrancelha dela é porque ela nem tira não nasce né? é olha gente em menos de um minuto eu descobri o designer dela ó o que nós vamos fazer agora? a gente vai cortar os pelos que estão passando pra fora ó deixa bem a paradinha olha gente eu dou curso sobre essa técnica tá? essa técnica eu fui pioneira nessa técnica aqui na zona sul de fio a fio tá? é uma técnica que imita igualzinho o pelinho da cliente tá? agora eu vou dar uma limpada aqui em volta só em volta pode ver que eu não vou tirar o pelo que ela já tem ó vou manter eu não vou fazer uma sobrancelha além do que ela tem ela vai ter em cima do que ela já tem com o formato né? é porque eu vi esses dias no TikTok que tem gente que faz uma sem ser o formato da pessoa aí quando passa pra fora aí quando começa a nascer fica só tinta e outra só tinta pra fora do que a pessoa tem é muito feio muito mesmo ó essas medidas tão iguaizinhas tá? ó gente já lê aqui o nome dela ó Raíssa Guerra pra seguiram nas redes sociais ó isso aí gente segue lá meu Instagram é eu mexo mais no Instagram ó se vocês colocarem no Google ela já é a primeira a aparecer Raíssa Guerra já aparece lá micropigmentação eu fiz essa pesquisa já é é que coloca a Raíssa gente com S só tá bom? aí aparece ela lá e as redes dela olha gente que lindo só com a marcação da caneta gente ó já dá pra ver o formato o rosto dela que tava precisando vai dar uma diferença tão grande você vai ficar tão olha de tudo que aí você tá mexendo no seu rosto a sobrancelha vai ser o que vai te dar mais alegria porque é um molde que deixa a mulher muito mais jovem muito mais elegante ela reclama todo dia do pessoal sobrestina é que legal eu fico feliz que é o que vou fazer deixar você feliz todos os dias isso daqui tem que ser uma coisa que tem que trazer só alegria só prazer não pode ser uma coisa que traga nada nada de tristeza só alegria hoje as pessoas infelizmente fazem muita coisa errada na sobrancelha e a gente fica morrendo de tristeza é uma coisa que é tão prazerosa meia de autoestima né muito já não fez filho não tá descascando isso aqui não por quê é no olho aqui ó começou a descascar porque ela tá usando pomada pras manchinhas deve ser ácido com certeza como a gente não sabia que ela tava usando eu gosto de usar gases pra limpar então agora eu vou começar a usar só o lencinho umedecido vou pôr só o lenço umedecido porque aí a sua pele não irrita mas sempre que vocês forem fazer micro gente não pode tá com passando ácido tem que suspender como a gente não viu esse pequeno né tão pequena não fiz essa pergunta antes né agora a senhora quer que a sua sobrancelha seja uma cor que apareça ou uma cor natural natural né deixa eu te pegar outra coisa olha gente tudo descartável ó depois ela vai fazer fios aqui pra levantar mais aqui não tem problema né nenhum vai ficar né vai ficar até melhor ó é que assim ó a micro pigmentação ela não pode passar disso ela tem um limite porque não é com micro pigmentação que a gente arqueia uma sobrancelha ao extremo é mesmo é o botox vem aqui é o fio que nem ele tá falando agora a micro pigmentação ela não vai fugir do desenho do desenho nunca é uma coisa que a gente é o que eu vejo o pessoal mais errando por aí tá agora sempre mostro tá pra cliente olha segura aqui um pouquinho tá vendo pra você ver como ela vai ficar ó gostou muito vai dar uma diferença tão grande você vai se sentir muito bem todos os dias você vai falar Rafa que coisa legal que eu fiz é só no domingo né que eu faço porque ela não consegue fazer aí quando eu vou almoçar lá você nem dá Rafa não eu só desenho pra ela com lápis mesmo é você tem o dom tem o cabelo cabelo sobrancelha tá tudo tudo junto né olha é bom é isso sabe o que é isso Rafa deixa eu mostrar a sua vem cá a minha é bem natural gente é bem pouquinho mesmo a minha sobrancelha é bem discreta pode ver que na frente da minha sobrancelha quase não tem micro porque eu gosto da frente da sobrancelha bem natural e a cor é importante mesmo ser natural tem esse porquê a gente muda o cabelo todo mês é arte de cor então a sobrancelha tem que ser uma coisa natural é mesmo o tom do seu é ruivo né ela tava loira hoje semana passada ficou ruivo hoje a gente vai colocar a plique hoje a plique hoje meu Deus sério será que você vai gostar a gente já colocou ela tava com rosa até ontem eu tirei o rosa e semana retrasada ela tava com grandão ah tá a senhora já está acostumada é uma coisa normal né achei que era uma coisa assim que você ia experimentar gente ó o mais legal agora é que ela não sente dor alguma tá nada todo procedimento vai ser feito em dolor olha são fiozinhos pequenos fios bem natural o que deixa a sobrancelha natural galera é a mão da profissional eu posso tá colocando aqui um pigmento extremamente escuro mas se a minha mão for leve e eu tiver experiência a sobrancelha dela nunca jamais vai ficar escura e nem artificial tá deixa eu ver gente que é um por um tá um por um bem delicado hoje eu chego a fazer a sobrancelha em 20 minutos rápido é muito rápido né prontinho ó agora a vestíria já tá quase pronta gente ó olha aí uau nasceu uma sobrancelha perfeita olha no espelho olha nossa nossa você achou que diferença maravilhosa não tô nossa é um ótimo investimento não é pro rosto é muito lindo olha quase nem sangra gente ó é outra história né gente eu vou fazer só mais um pouquinho que eu vou deixar ela bem natural mesmo é fio é fio mesmo gente ó meu Deus eu gosto de fazer assim peles maduras e que o o fio ele fica bem nítido ó é né gente olha isso eu todos os dias eu me apaixono mais ainda por lembrancelha todo dia eu gosto de falar o tempo inteiro disso eu faço muito story no instagram eu falo bastante sobre a técnica ó quem quiser aprender ela dá curso também viu gente tem cinco anos que a gente já dá curso aqui toda segunda-feira tem curso é uma ótima profissão pra quem está buscando né algo novo uma nova renda eu quero viver algo novo é isso mesmo pode ir pra cá galera porque nossos cursos são muito bem falados viu é só pesquisar gente vai lá no google raiza guerra isso agora vocês só vão ver quando finalizar tudo bom gente então minha mãe acabou de terminar e vocês vão ver ela já já porque antes eu quero que a raiza fale aqui onde que ela fica pra quem quiser ter uma sobrancelha perfeita como a da minha mãe que você vai ver já já possa ter também gente vocês conhecem o autódromo de Interlagos é bem próximo tá do autódromo nós estamos aqui há cinco anos é uma escola tá sobrancelha e nós temos técnicas naturais técnicas mais marcadas tá quem tem vontade de ter a sobrancelha mais linda do mundo pode vir aqui inclusive gente ela tá pensando em gravar um curso o que vocês acham? é incrível né? meu sonho é gravar um curso online aí voltar aí pra vender pra vocês escreve aqui se você quer que ela grave um curso se acha que ela fala bem pra né se ela se dá bem com as câmeras que ela se daria bem num curso escreve aqui porque ela tá pensando ainda pra ela não pensa gente é que a sobrancelha ela é algo que quando a pessoa comprar um curso online e tudo ela tem que se dedicar cem por cento porque é autoestima das pessoas por isso que até hoje eu ainda não coloquei porque tem que ser pessoas realmente que queiram ganhar dinheiro com sobrancelha mas que pense primeiro nos clientes exatamente exatamente então ó faz assim vai lá e segue a raiz nas redes dela vai ver os trabalhos dela e você vai ver agora como que ficou a sobrancelha perfeita da minha mãe foi um prazer viu fazer essa mãe fica linda a sobrancelha e eu e e e e e Então, esse aqui, gente, foi o resultado no dia. Agora eu vou mostrar pra vocês um trechinho de um vídeo que eu gravei quando ela foi na clínica da minha irmã, que a minha irmã estreou, né, sábado passado estreou, inaugurou, e aí ela foi fazer o ozônio. Ah, que eu vou trazer depois vídeos com a minha irmã falando sobre o ozônio, que é bom pro cabelo, pro couro cabeludo, pra nascer cabelo, pra um monte de coisa, pra saúde, enfim, mas não vem ao caso agora. E vocês vão ver a sobrancelha dela, né, que já começou a cicatrizar, já começou a... Ela leva uns 30 dias, mais ou menos, né, pra dar casquinha, sair a casquinha. Vocês viram que ficou os fiozinhos certinhos, lindinhos, né? Agora, nesse vídeo, você vai ver que ela tá um pouquinho mais expandida, porque dá casquinha, né, enfim. Mas depois que cicatriza, fica perfeito. Aí, eu vou mostrar pra vocês... Olha quem tá aqui, olha aqui, olha quem tá aqui. Ai, eu vou mostrar pra vocês depois, quando ela tiver cicatrizada já da sobrancelha, do... Da bleferoplastia e das outras coisas que nós vamos fazer. Aí, eu vou mostrar ela completa pra vocês. Ah, vocês vão ver também ela de mega já, que eu coloquei o mega dela. Ai, eu não gravei pra vocês, né? É porque é... é na casa da minha mãe que eu coloco, não é aqui. Aí, eu não tenho cover, não tenho luz lá, então não dá pra gravar. Mas, enfim, olhem aí como está a sobrancelha da minha mãe e olhem o cabelo também. É outra pessoa, né, gente? Apesar da sobrancelha estar, né, bem... Nossa, entrou o pedindo do Barry aqui, do Dexter aqui. Estar bem marcadinha, por conta do que tá cicatrizando, né, tá perfeita essa sobrancelha. Eu fico imaginando quando cicatrizar e ficar a definitiva mesmo, que é a que vai ficar mesmo. Vai nem precisar de retoque, porque a raiz é tão precisa nos tracinhos que me apaixonei. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, foi esse. Se vocês gostaram, é claro, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Quem quiser ir lá no Estúdio da Raíza, pode procurar ela nas redes sociais, falar que o Rafito que indicou, e vocês vão ganhar um super desconto com ela. E se você quiser fazer curso também, tá? Ela dá curso, né? É uma ótima profissão. É isso aí, então. Rafito vai ficando por aqui, e vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscreve no canal, abraço pra todos e tchau!